Música Menina de 12 anos, já tá tudo namorado Seu pai liga muito, você não, ela não tá agreditando Namora não vai demais, seu pai Ai, 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 seu Deus me esperou Esse ano de 90, ela foi lá de casamento Fica a moça e o rapaz, só namorar no reveto Fica a moça e o rapaz, só namorar no reveto Quando cai na vela e pão, vai chorar na reveto Eu te subi pra meu pai, eu perdi não é demais Pra o resto da minha vida Antônio Aru, ô, batônio Aru, ô, vou embora Pra Belém Porque eu me pego a embora Não me disse quando vem Eu queria ir com ele E é que vale o além Eu gosto dessa viola Ele é quem me consola Quando eu me choro tem meu bem Eu gosto dessa viola Ela é quem me consola Quando eu me choro tem meu bem Para se preocupar Eu gosto dessa viola Eu gosto dessa viola